Salve, salve devoto, eu estou vivo pra falar de galo com você, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho de notificação e chega junto, chega com o Rap Show e olha tudo isso no oferecimento de Esportes da Sorte, irmão, aqui é muito mais do que bete, afinal de contas na Esportes da Sorte, é a melhor casa de melhor ODD do mercado, saques ilimitados, o Pix cai na hora e joguinhos onlines divertidíssimos, não perde seu tempo, vem comigo e vem brincar na Esportes da Sorte, ó, deixa eu te contar uma coisinha interessante, viu, hoje a ODD do Galo tá 1.45, penharol, 8.85, pra mim vai dar galão da massa, sem sombra de dúvida, ainda vou fazer uma dobradinha, vou colocar lá gol do Hulk e vitória do Galo que vai pagar mais de três, quer brincar comigo, vem comigo e vem de Esportes da Sorte, afinal de contas aqui é muito mais que bete e Krugbeer, um brinde a Krugbeer, um brinde a você, um brinde a Minas, afinal de contas a Krugbeer tem o melhor chope de Belo Horizonte, gente, eu não estou exagerando, é disparado o melhor chope do mercado, não perde tempo, são mais de 12 tipos de chope, diferente a chopeira geladíssima e higienizada e meu amigo, a sua festa só fica completa com a Krugbeer, faça o seu orçamento agora, não perca tempo, vem comigo e vem de Krugbeer, um brinde a você, bom senhoras e senhores, vamos falar de Galo, afinal de contas são muitos os temas e vamos começar com Milito, né, e os números do homem só melhoram, né, gente, o Milito tá treinando muito bem o Galo, todos os jogadores muito satisfeitos com o que tá acontecendo e vem aqui os números dele, né, sete jogos, quatro vitórias, Caraca, Cruzeiro, Rosário e Cruzeiro, três empatos, Cruzeiro, Corinthians e Criciúma, lembrando que contra o Criciúma, um roubo, o Corinthians um roubo, né, setenta e um ponto quatro por cento de aproveitamento, onze gols, média de dois pontos, setenta e cinco por jogo, cinco gols sofridos, o homem já chegou sendo campeão mineiro, primeiro lugar do grupo, da, da, Grupo G da Libertadores e é o sétimo do Brasileirão, bom, Milito começa um trabalho excepcional e hoje ele tem um grande confronto pela Libertadores, Galo versus Penharol, eu acredito piamente no Galo, acho que o Atlético é muito mais time, tem muito mais condições e deve levar esse título, mas bom, é esperar pra ver as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? E bom, o Lemos falou sobre o Penharol o adversário de logo mais, lembrando que hoje tem live no canal Vinegro e nós vamos falar muito aí na hora do almoço do Galo, primeiro vamos escutar o que que ele falou sobre o Penharol. É um time muito forte, um dos mais grandes da América, eu acho que vai ser um jogo muito pegado, seguramente eles vão vir pra deixar a vida dentro do campo e bom, a gente tem que estar preparado, estamos preparando bem o jogo, vimos uma sequência muito grande de jogos, mas temos todos os jogadores preparados pra afrontar esse duelo. Bom, o Maurício Lemos morou numa região do Uruguai que fala muito português, tá gente? Então ele tem um português bastante apurado, olha, o Penharol não é um time bobo, o Penharol é líder do campeonato uruguaio, veio de vitória e tá bem, perdeu um jogo que foi lá na casa do Rosário, foi um jogo completamente louco, jogado de pedra dentro do gramado, cacete a quatro, eu acho que a decisão contra o Rosário inclusive sai antes do jogo do Atlético, vai ter muito tempo, e nós vamos ter esse jogo agora, os próximos jogos é só em maio, mais de uma semana lá na frente, quer ver, ó, vou mostrar aqui só pra vocês, então acho que até lá nós já vamos ter uma resposta, né, a isso, quer ver, ó, só mostrando aqui, opa, tem que ter classificação, desculpa, tem que entrar aqui, ó, então até lá nós vamos ter, ó, pra você ver, Cuiabá, Esporte, Fluminense aí sim, sete do cinco Rosário, até aqui já deve ter sido julgado e o Rosário não deve jogar esse jogo portões abertas e jogar um escarro, né, um verdadeiro escarro, é um absurdo, aí só prova que a Comembol é um lixo, é, né, porque aí não tem nem conversa, o termo é esse, eu provaria que a Comembol é um lixo, porque tá com a pedra, pedra, não é copinho de plástico, né, gente, é pedra dentro do gramado, aí é demais, ainda acerta o jogador, bom, e o Lemos também falou sobre convoco, ah não, enfim, não perdeu um adversário dificílimo, acho que é um jogo importantíssimo vencer, é colocar o Galencio, gente, vocês tem ideia de que se o Caracas surpreender ou vencer ou empatar contra o Rosário, o Rosário vai ter, segundo colocado, teria no máximo, por exemplo, um empate, quatro pontos e o Galo nove, nove, e mesmo que o Rosário vinça o Atlético lá em Rosário, ele iria no máximo para sete, o Atlético continuaria com nove, então assim, gente, é espetacular, e depois o Rosário vai pegar o Penharol lá, então assim, gente, é uma liderança do grupo, muito, muito, muito lá em cima, bom, vamos falar sobre Lemos e sonho sobre convocação, Maurício Lemos deu aí, contou um pouquinho para a gente sobre o sonho de ser convocado, jogar a Copa América, olha só. Sim, são muitas, tem muita experiência, jogou em grandes clubes, teve na seleção, como você falou, está tentando corrigir alguns erros que a gente vem tendo grupal, e, bom, é óbvio que vai melhorar muito a nossa intensidade na hora de defender, na hora de atacar, porque um zagueiro como foi ele, para a gente é uma referência muito boa e, se Deus quiser, vamos seguir melhorando. Foi mal, gente, eu coloquei o vídeo da adaptação do Maurício Lemos e não o vídeo da seleção, vou até trocar aqui, né, vou jogar isso aqui para baixo, na minutagem, deixa eu pegar aqui Lemos a adaptação, então, é, a adaptação Milito está sendo muito boa, igual ele disse, gente, uma coisa é fato, né, e esse até sem exagero, se você parar para pensar, o Milito foi um puta de um zagueiro. Gente, quando o Milito era do time mais fraco lá da Espanha, esqueci o nome do time, ele foi comprado pelo Barcelona, porque quando ele jogava com o Barcelona, ele acabava com os atacantes do Barcelona, e quando ele jogou no time, ele jogou muita bola, o cara tem um grande conhecimento tático e ele sabe, quando ele põe uma batalha lá atrás, né, gente, não é à toa, né, o cara escala o batalha, porque ele sabe aonde ele deveria colocar o batalha, ele sabe a forma que ele deveria colocar o batalha e como ele deveria colocar o batalha, então, assim, realmente é bem interessante. Bom, agora sim, nós vamos escutar sobre o sonho de ser convocado. Sempre é um sonho, né, defender a seleção uruguaia, para mim, que sou uruguaio, é um orgulho poder ter vestido a camisa. Óbvio que o sonho sempre está de representar a seleção numa competição importante como é a Copa América. Tem que fazer o trabalho bem aqui em casa, que é no Galo, fazer tudo o melhor possível para, se Deus quiser, chegar o chamado, né, mas primeiro tem que focar aqui e depois que seja o que Deus quiser. É, para nós seria péssimo, né, porque a gente já não tem zagueiro, já não tem, mas para o cara é bom, é importante, então, a gente reze que, né, dê tudo certo, porque quanto mais bola ele jogar no Galo, é convocado, né, mas, por outro lado, ficaríamos sem um jogador muito importante. Gente, no oferecimento da Segurocar, meu amigo, afinal de contas, se você quer fazer um consórcio ou um seguro de carro, não tem outro lugar que não seja na Segurocar. Gente, nós somos uma empresa parceira da Porto Seguro, é o Porto Bank junto com a Porto que garante o seu consórcio, tá, Segurocar é uma parceira, são 40% de redução na parcela, tá, então, exemplo, você quer fazer uma carta de 50 mil que, se fizer, já ganha uma camisa oficial do Galo, você vai pagar 521 reais apenas, porque era 850, você vai pagar 521, uma carta aí de 65 mil, você vai pagar 677 reais, rap, mas quando que eu vou pagar aí essa redução na parcela, porque nada na vida é de graça, meu amigo, sabe quando você dá o lance que você vai pegar o consórcio? Pois é, com o lance, você abate essa diferença toda, ou seja, agora que a gente tá numa situação mais apertada, o Brasil não tá legal, você tá seguro, você vai pagar só esse valor, e se você for contemplado lá na frente, você joga isso pra frente, tá, entenda bem que você vai fazer um consórcio espetacular, olha esse de 82.500, são 764 reais apenas, gente, vale muito a pena, 80 mesmo, o lance já tá embutido, a taxa toda já tá embutida, rap, vale a pena mesmo? Eu acabei de fazer o meu, então não perde tempo, vem fazer o seu consórcio na Segura ou Carrap, o seguro é bom, meu amigo, deixa eu te contar, nós trabalhamos com todas as seguradoras, então nós vamos escolher o seguro que mais vai atender você, o mais barato, entra em contato aqui com a turma da Segura ou Car no 99506-7859-PAPUM, crédito na hora, irmão, só tem um lugar na PAPUM, o link tá na descrição, gente, lá na PAPUM você tem uma vantagem absurda, sabe qual é? Você vai pagar as menores juros do mercado, como é que funciona? Você precisa ter um cartão de crédito com limite, mil, dez mil, quinze mil, você só precisa ter esse limite disponível, a gente vai passar na nossa maquininha, nós vamos parcelar de 12, 18 vezes, o PIX cai na hora, integral na sua conta, pegou dez mil, dez mil na sua conta, o link está na descrição, então não perde tempo, entra em contato com o Daniel, tem que ser pelo link aqui, não adianta ir por fora não, PAPUM crédito na hora pra você. Bom, gente, o Abel Ferreira, eu tenho algumas restrições contra ele, com algumas falas dele, mas ele é um puta de um profissional, isso é indiscutível, erra muito também, óbvio, como todos nós, mas cara, ele falou um negócio que me chamou tanta atenção, mas tanta atenção nos últimos tempos, e ele falando até do próprio Guardiola, tá, nessa análise que ele faz e tudo, e ele tá falando, cara, de, tipo assim, de conceitos, da forma como a coisa são, e olha o que que ele diz, cara, olha que legal essa matéria, e olha o que que ele fala, peraí, cliquei aqui, mas saio, peraí só um segundinho, mas por que que não tá entrando na matéria, gente, matéria é essa daqui, mas eu sei de cor, tá, matéria é essa, tô clicando aqui, deixa eu tentar abrir com aqui, vamos ver se vai, não abre aqui, tô clicando na matéria, ele deve estar com algum pau, mas eu explico pra você, ele fala que ele não tem tempo de treinar, ele fala que ele não teve tempo de treinar a equipe dele, porque vai jogar um jogo da Libertadores, dificílimo fora, e quando ele vai jogar em altitude, ele não tem tempo de treinar, ele não tem tempo de preparo, e aí ele vira e fala até do próprio Guardiola, ele fala assim, eu por exemplo, entendo que o Guardiola, que é um dos maiores técnicos do mundo, teria uma dificuldade absurda no futebol brasileiro, porque como que ele ia preparar a equipe, porque lá ele tem uma semana pra preparar a equipe, uma semana e cinco dias, dez dias, aqui ele não tem, aqui não se tem tempo, aqui você joga sábado, no domingo, dezesseis horas, segunda-feira eu tô conversando com os atletas, terça-feira eu tô viajando pra quarta-feira jogar em outro país, lá na Europa eles não fazem mais de mil quilômetros em hipótese nenhuma, aqui a gente faz isso todo o tempo, então quando ele coloca isso, ele coloca uma coisa que ele questiona o calendário e ele tem razão, então ele coloca até o Guardiola no meio, ele cita até o Guardiola, porque é verdade, o Guardiola é um baita de um técnico, inclusive no vídeo do almoço hoje, eu vou trazer uma falda à noite, das 18h30, eu vou trazer uma fala do Guardiola que impressiona qualquer um, essa é a grande realidade, então assim gente, assustador como a situação, o nível, as coisas são trabalhadas dentro do futebol de uma maneira que me impressiona pelo menos, e realmente o Abel é um baita técnico, um cara diferenciado, conhece das coisas e ele fala muito bem. Bom, senhores e senhores, a casa caiu, a sessão secreta da CPI do Senado impressionou a todos, já tinha contado para vocês, eu sou o único que está tratando esse tema aqui nos canais do YouTube, na hora que explodir todo mundo vai tratar, mas eu estou tratando desde o começo, que eu acho muito relevante, eu acho que você que gosta de bola, tem que saber do que o Abel fala, o Guardiola e também do que está acontecendo na CPI, e ontem o John Textor foi a CPI, e ontem ele apresentou, eu vi a CPI inteira até a sessão secreta, na hora da sessão secreta, era só para os senadores, porque lá é apresentado o nome de jogador, o nome de juiz, e lá não é um processo judicial, lá é para abrir as investigações, e olha o que o senador Jorge Cajuru disse ontem à TV Senado, gente, olha só. Apoiou tudo, nós chegamos a uma conclusão por unanimidade, de que ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase duas horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas, caberá a nós sabermos agora escolher os convidados. Pausei, pausei, gente, eu não estou zoando, olha isso, a capinha da Golcase do Galo ali, estão vendo? Agora eu reparei, a Golcase é monstra, por isso que ela patrocina o canal Vinegro, olha aquilo ali, agora que eu vi, eu já vi esse vídeo umas 10 vezes e reparei agora, olha a capinha da Golcase com o escudo do Galo, vamos escutar o Cajuru, impressionante, o Galo é poderoso demais, gente. Dados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará principalmente na Polícia Federal, a companhia, para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento, por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido, acho que dos demais senadores que aqui estão presentes também ficaram e, importante para concluir e não ser longo de minha parte e os demais senadores estão à disposição de vocês. O senhor Joe Testo, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros, portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isto, não podemos fazer acusação, podemos recomeçar a trabalhar muito e é isso que vamos fazer, porque material suficiente, com conteúdo e indícios, nós temos ao expor. Sensacional, o gol case manda no universo. Bom, só isso que eu tenho que dizer, gol case, acho que a propaganda maior está feita e utilizo o meu cupom GOLVNEGRO, frete grátis, desconto na compra e comprando duas capinhas você leva mais duas capinhas. Acho que não tem uma propaganda maior do que a gol case simplesmente aparecendo na CPI mostrando o poder aí das capinhas de alta qualidade, o Atleticano ali entrevistando. Bom, deve ter comprado com o cupom do canal Alvinegro, após. Então, gente, casinha da CBF está caindo, porque os caras para levarem isso dessa maneira é porque tem muita prova. Bom, comentarista pede calma para não estragar o velório. No oferecimento dela, do Instituto Céspedes, meu amigo, afinal de contas, lá no Instituto Céspedes você vai deixar a calvície de lado e vai poder ter suas madeixas de volta. Amanhã é o meu grande dia, irei fazer a operação. Desse lado nada, desse lado nada, tá vendo? Muito careca. Meu cabelo vinha até aqui, ó, até aqui. E vai voltar aqui, nós vamos fazer na faixa, vai ficar bonito. Vou voltar até aqui, porque, cara, me incomoda. A calvície me incomoda e garanto que incomoda você. Já mostrei foto do Rodrigo Caetano antes e depois você já viu aqui. Vou trazer muito do pessoal que faz o tratamento lá agora, nos próximos vídeos. E você vai assustar com a diferença. Realmente a calvície tem solução. Então, entre em contato no 99054650 e marque já a sua consulta. Rep, quanto que custa, irmão? Cada cabeça é uma sentença. Por quê? Porque tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? Então, cada um é de um jeito. Mas uma coisa eu te garanto, você vai ter desconto, porque veio do canal Alvinegro. Marque a sua consulta lá no Instituto Céspedes. Bom, vamos falar sobre o comentarista. E olha, gente, isso aqui foi legal demais. Já fiz um vídeo no canal, mas agora eu tenho que pôr pra vocês. Vejam este vídeo, que é muito interessante. Eu vou continuar criticando. Eu vou continuar baixando, apuando essa diretoria. Nesse time, perder faz parte do jogo, mas você perde jogando. Tendo gana, tendo raça, tendo vontade. E isso o Cruzeiro não está tendo. A começar pela incompetência e passividade durante todo o primeiro tempo do Fernando Seabra. No Mineiro, igualou. Agora quero ver fazer três gols no segundo tempo. Com essa passividade do treinador. É incompetência pura, desde a diretoria. E esses caras que ainda ficam, às vezes, me cornetando. Que eu sou corneteiro, que eu sou não sei o que. Corneteiro são vocês, que aceitam essa pobreza de futebol. Que estão satisfeitos com essa desgraça que está sendo cruzada. Que isso, calma, calma. Agora aqui, velho. Ele até fala para não estragar o velório. Olha só. Agradecimento especial, viu professor, ao Atlético. Quero fazer um agradecimento especial ao time do Atlético. Por ter tirado o pé do acelerador. Obrigado, Atlético. Por vocês terem tirado o pé do acelerador. Porque se vocês resolvessem manter o pique do primeiro tempo, vocês teriam a chance. Ou perderam uma chance de aplicar uma goleada histórica, lavar a alma. E vocês tiraram o pé do acelerador. E eu estou feliz com isso. Porque a vergonha poderia ter sido maior. Poderia ter sido um resultado trágico em termos de números. Traduzido em números. Então, obrigado, Atlético. É a verdade, né? A gente fez para não estragar o velório. Afinal de contas, vocês vão cair para a Série B de novo. Nós estamos tranquilos aqui na Série A. E não vamos jogar hoje com o Penharol. E a gente não podia correr o risco de ter uma lesão, alguma coisa assim. Bom, e o último tema do nosso vídeo, que é espetacular. Informação exclusiva do Canal Vinígono. O Milito sabia das condições financeiras do Atlético. E sabia que o Atlético não poderia trazer nenhum grande reforço. Mas ele já fez o mapeamento do elenco. Ele entende que o elenco é muito bom. Mas ele solicitou contratações, sim. É um centroavante e um zagueiro. E ele quer estes nomes. Ele já está contando com a vinda do Bernard. Ele quer um centroavante e um zagueiro para o meio do ano. E os nomes já estão passados. Ele já deu algumas ideias. O Siga já está em avaliação. E o nosso Milito, sim, quer reforços. E ele entende muito bem. E eu tenho uma novidade também para contar no vídeo do almoço. Mas eu vou esperar o almoço. Tem para a gente ter mais conteúdo. E ele também entende que é necessário muito, 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 certamente mais um volante. E eu me assustei com isso. Porque no meu entendimento, tanto batalha, o Tavi e o Alan Franco não estão mal. Mas eu consegui compreender que a pedida dele é porque ele gosta do batalha jogando de zagueiro. Não é o primeiro jogo. Já é o segundo jogo. E ele explica que gosta do batalha por ali. E ele pode começar a utilizar o batalha como zagueiro. E aí há necessidade de um outro volante. Bom, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho de notificação. Te encontro meio-dia e quinze com a live do canal Alvinegro e do canal do Rap Show. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Fui. Obrigado, turma.